O que é que o senhor estava fazendo aqui? Rezando. Ué, rezando pra quê? Pra parecer um batalhão de mulher aqui. Agora que ele ficou pilhão de uma vez, meu irmão. Mas será que o senhor não sabe que mulher não tem aqui na sua arte? É proibido, não tem? Mas Cafuz dá um jeito. Se Cafuz se arrumar, eu peço pra Malmé. Me dá três e pé. Sentido! Senhor, senhor comandante, algum problema? Sim, senhor, sim. Eu acabo de receber um telegrama. A sua arte acabou com a tradição. Vou mandar pra cá um batalhão de mulheres. Mulheres! Obrigado, Cafuz. Atenção, sentido! Eu quero deixar muito claro para os senhores que isso não vai mudar em nada. Porque elas aqui não são mulheres, não. São soldados igual a nós. Entendido? Sim, senhor. Sargento IH. Sim, senhor comandante, irei. Mas é muito por se atentar. Sargento? Sim, senhor. Assim que elas chegarem, eu quero que o senhor me avise. Sim, senhor. E prepare o alojamento para elas. Sim, senhor. Entendido, Sargento? Sim, senhor. É dor seco. Pode deixar para a minha conta. Está vendo como é? Com nós você monta coelho. É aqui, Sargento. É livre. É livre. Cala a boca. Cala a boca. Eu espero que você... É mais personalidade. Você é capaz. Eu só quero dizer uma coisa. Eu espero que vocês não esqueçam que mulher é o caminho da terra de sal. Saiu o caminho que eu... Eu não queria nem um caminho. Eu queria um atalho para me chegar. Ai, tem mais uma coisa, hein? Aqui, neste quadrado, é proibido qualquer soldado aproximar-se de uma mulher. Sai! Tá! Entendi! E acabou. Sai, 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 sai. Ahn? É proibido qualquer soldado aproximar-se do quê? De mulher. De mulher. De mulher. De mulher. De mulher. Repete. É memulha e iaia. Mulher. Você viu o jeitão dele? Sargento e ciúme. Mulher. Mulher, sai, sai, sai. É, tem que ser uma leite. Não fala. Estando um pouco, fala, ou foi ou é, ou será. Se tiver uma chuva de mulher, o sargento reza para cair um cabo na cabeça dele. Ah, rapaz, você viu? Na frente do homem, ele trouxou. Na frente do homem, ele trouxe. É, mas assim, é, banco valente aí com a gente, toda hora, né? Escuta, nega. O que quer? Vamos continuar com a reza. Vamos continuar com a reza. Reza para quê, rapaz? Vamos continuar com a reza. Reza para quê? Para a mulher chegar logo. Ah, vamos. Como é que? Reza para quem? Não vou rezar para a Capuço nenhum. Estou de carro. Não vou rezar para a Capuço nenhum. A Capuço? Vem com a mulher, mas não reza. Reza para quê? Hã? Reza para quê, então? Meu negócio, eu estou com São Benedito e não abro, bicho. Meu negócio é mal ao mesmo. Carma, Carma. São Benedito e Capuço é da mesma Corriosa. Ah, tem truta? É, lá em cima eles fazem uma mexandade. Então, vamos, vamos. Como é que faz, hein? É assim, assim. Pelotão, marcha! Um, dois, 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 um, dois. Alto! Cargento, Baco Varela querendo falar com o comandante. Pode falar. O senhor é o comandante? Eu dou minhas cacetadas. Eu posso devandar o meu pilotão? Pelo amor de Deus, mulher, quanto mais junta, melhor. É que as meninas estão cansadas, elas marcharam o dia inteiro. Não interessa, eu quero saber se elas sabem marchar, se a Borda Unida. Eu sou comandante, eu posso comandar. Sim, senhor. Eu quero fazer a inspeção. Sim, senhor. Quero ver se elas sabem mesmo. Você aí. Atenção, direita. Ah, não! Mas para aí, rapaz, onde é que tu vai? O espaço aqui é pequeno. Deixa por mim, deixa... É, tá pensando que eu sou comandante. Tá, tá. Vamos aproveitar. Que senhor comandante! É, que senhor comandante! É, que senhor comandante! É, que senhor, 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 é, que senhor. Atenção, você está bem em forma. Vamos informar? É o potresto. É o potresto. Da mim não, não, não gostei. Não tem uma. Eu sei que eu sou comandante. Pô, senhor. Doutor, doutor comandante. É, doutor comandante, potresto. Aí. Não tem, não tem nenhuma de sargentério, em um uratório, em um uratório. Que mais que sou, é o seu carro. Sim, senhor. Atenção. Todo mundo sentindo? Opa. Direita. Opa. Atenção, pilotão, cobrir. Opa. Beleza. Atenção, pilotão, firme. Atenção, pitolão. Agazaiar. Opa. Opa. Que é isso? Ai, eu pensei que aí, não sei que é. Que é isso? É mulher. E eu não quero que você... Põe essas moças no chão. Opa. O que é que vocês estão pensando? Isso não é brincadeira? Ficar com mulher no... Surge! Surge! Dando um mau exemplo. Dando um mau exemplo pra nós aí. Eu já sei, mas... Eu vi outro exemplo desse alimento na cadeia. Eu não sei como veio parar na minha mão. É isso aqui, dando uma ideia sobre nós. Eu já não disse que eu não sou mulher. São soldados aqui. Mas afinal, o senhor é o comandante? Sim, senhor. Sargento Barbarela se apresentando. Perfeito, senhor. Sargento, recuida seus soldados. Ô, comandante, eu vou fazer coitinhas pro senhor, pro senhor não cansar, tá? Recoida seus soldados e me apresento amanhã de manhã em forma às seis horas, certo? Sim, senhor. Olha aqui. Pelotão em forma... Em sentido esquerda, marcha! Ondas! 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 Senhor comandante! Senhor comandante! Um soldado desse daqui que eu conheço muito bem, seguiu os soldados que estavam em as... Eu não, eu vou prendê-lo, porque ele estava aqui e ia... Tá vendo? A sua toca que chegou lá, me é fada, viu? Sargento! Sargento aqui! Desculpa. Vai, vai, vai. Senhor, nunca acuse ninguém sem prova, sargento. Nunca, nunca, nunca. E outra coisa. Quero que eu só ponha dois soldados de guarda ali. Senhor. E não deixe ninguém se aproximar do alojamento. Entendeu, sargento? Senhor! Sentindo! Sentindo! E aí, dílio! E aí, dílio! E aí, dílio! Arrapa! 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 Ok. Canilo aqui agora. É Canilo! Vem aqui. Você. Vem cá. Senhor. Você também. Eu? Não, não é você, é ele. É aqui os dois. É você. É você. Agora eu vou fazer um pedido que é uma ordem. Vocês dois vão ficar ali no alojamento das moças. Tá? Vamos fazer o que? Vamos ao alojamento das motas! Quer dizer que nós é quem vai tomar conta das mulheres? Sim senhor! Deixa eu tomar um banho, cuidar de roupa... É de sentir nela! Viu? É de sentir nela que não vai deixar ninguém se aproximar! Ninguém se aproximar! Ataca! Fogo! É fogo de mel ou fogo de bala? Quem vai cuidar? O negão está me devendo uma nota, eu vou passar para a boca! Os dois estão conversando! Eu estou querendo mais aquilo que você fez, viu? Como é que o senhor apareceu aqui outra vez? Mas isso não interessa! Agora, eles estão tomando conta ali, as moças estão no alojamento! Vou fazer um pedido a vocês! Uma hora, gente, sargento! Vocês vão ficar longe daqui e não se aproximar de jeito nenhum daqui ao alojamento, tá? Que eu conheço vocês! Gente! Nós nunca se aproximamos de mulher, não é? Ih, você também não? Ah, faz tempo, olha! Mas você entendeu? Sentido! Ok! Como é que você quis fazer? Sentido! Arruma isto aqui, estamos acabando! Tá? Você entendeu? Não se aproximem de lá, ok? Ok! Ok! Ok, eu te pego! Estou falando? Não estou falando! Pará, vem! Agora, como é que a gente vai fazer isso? Tenho planos! Como? Bem o plano! Hum? Oi, tudo bem? Poderia me dar uma informação? Não pode, não pode estar ninguém aqui não! Aqui não pode... What? Ei! Aqui é que nós duas estivemos atrasadas! Nós somos do pelotão do sargento Barbarella! Queria saber se ela está alojada aqui! Barbarella! Mas antes de qualquer vovó, qualquer papo! Caso a comida terminou por meio, vai ou fica? É! Olha aqui, moreninha! Olha aqui, moreninha! Vem cá! Moreninha! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Como é que é? Como é que é seu nome, hein? Vem cá! Não vai! Seu bom! Vem cá! 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 Vocês são as 2 centinelas? É! Nós somos 2 centinelas! Ah! Sabe o que é? É! É que o sargento estava chamando vocês urgente lá! Diz que é um caso de urgente! Não sei o que é! Nós 2? É! Diz que os 2 centinelas que estavam tomando conta aqui da gente! É! Sargento e Maria queriam estragar a coisa na hora que já está dando certo! Foi bem! Sobrou! Sobrou 2 tendeca agora aqui! Que bem! Tchau! Meu nome é Nuzinho! Tchau! Tchau, hein! Tchau, Tete! Depois nós encontramos! Tchau! Tchau, Tete! Falei?! Deu certo o seu clandinho deu certo! Agora é só a gente entrar lá contudo! Não precisa nem entrar, bem-vindo duas. O que é que vocês estão querendo aqui? Eu não falei que o cabeleireiro não era aqui, santa? O que você está querendo aqui?